Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e essa semana a gente vai finalmente fazer a tag dos 50% lidos já de 2019. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição pra vocês o canal, né, do Geek Freak, ele que originalmente traduziu a tag, então vamos deixar as referências aí certinho, enfim, vamos falar aí do que eu li, então, e mais gostei. E a primeira pergunta é, o melhor livro que você leu até agora em 2019? Gente, que difícil! Difícil, é sempre difícil pra mim escolher o melhor, porque eu vou gostando de vários, né, mas eu vou escolher Verity. Verity é um livro que, nossa, a Colleen, sei lá, se esperou em tudo pra mim naquele livro. Esse livro Verity eu terminei ele e eu falava, gente, não é possível que essa mulher conseguiu de novo. Porque quando eu tinha terminado o ano passado o É Assim Que Acaba, né, 8, 2, 1, 2, 1, eu pensei que, assim, tinha sido a masterpiece dela, eu falei, ah, essa mulher já zerou a vida, agora nada vai ser melhor do que isso. E quando li Verity eu pensei, como ela conseguiu? Raios! É muito boa essa história! Ah, deixa eu colocar a capinha dele aqui pra vocês verem, né, do Verity, então. A maioria dos livros que eu li, pasmem, né, a maioria dos livros que eu li que eu vou citar aqui, a maioria deles eu li tudo em e-book, ou então eu li emprestado de alguém, e os que são meus eu acabei emprestando pra pessoas lerem, né, tanto que eles estão aqui nos melhores, né, só impresso, recomendo os melhores. Segunda pergunta, gente, é a melhor continuação que você leu até agora em 2019? E, gente, a melhor continuação que eu li até agora em 2019 tem que ser o Nós, né, porque eu tinha lido o livro do Ele, tinha amado já a Daryl Kennedy, da Serena Boa, e vamos colocar aqui, então, o Ele, né, amei, delirei, e, lógico que fiquei esperando eles colocarem o Nós também, vamos colocar aqui a capinha de novo do Nós, era super esperado, eles lançaram a tradução aqui, e eu acabei lendo, assim, bem na época que eles lançaram, acho que uma semana antes eu li no Nós, e, meu Deus do céu, que livro foi aquele? Eu me apaixonei mais ainda pelo Wes e pelo Jamie, principalmente pelo Jamie, gente, vontade de apertar ele de fofura. Foi um dos meus livros, assim, inesquecíveis do ano, com certeza. Não sei se ele vai estar aí no top do final do ano, né, porque, veja bem, ainda temos mais meio ano aí pela frente, mas, com certeza, ele está nos meus tops aí de sempre. E a número 3, então, a número 3 é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. Essa aqui, o livro foi lançado em maio, então, e eu já comprei ele e comecei a ler agora, em junho, no fim de junho, estou lendo, né, no momento, então eu queria ler, não li ainda, inteiro, mas já comecei, que é o livro Fodeu Geral, do Mark Manson. Bom, deixa eu colocar aqui, então, pra vocês a capinha dele, né. Ele é considerado aí uma continuação, meio que uma continuação daquele Assutil Arte de Ligar o Fodas, mas, na verdade, agora que eu estou lendo, na verdade, eu acho que não é bem uma continuação, ele é uma expansão de algumas reflexões do Assutil Arte de Ligar o Fodas. Eu não consegui ainda decidir o que eu vou fazer, porque eu queria fazer um vídeo, tanto pra falar do Assutil Arte, quanto pra falar do Fodeu Geral, né, quando eu terminar. Só que eu, não sei, eu acho que talvez eu faça dos dois juntos, não sei direito, porque daí se eu começar a falar muito, vai ficar muito grande, né, e aí, enfim, né, acho melhor até dividir, mas vou decidir isso ainda e vocês vão ver ainda. Em algum post futuro, com certeza a gente vai falar sobre Assutil Arte e o Fodeu Geral também, que são livros bem legais, eu gostei bastante do primeiro e tô gostando bastante do que eu já li no começo desse segundo. Vamos, então, à próxima pergunta. A pergunta número 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre? E esse, não tem como eu colocar um livro só, gente, porque, sério, tem dois que eu tô muito, muito, muito aguardando, que é o The Play, da Elle Kennedy, que é o terceiro livro daquela série do spin-off dos Amores Improváveis, então a gente vai ter, fiquei sabendo hoje até disso, a gente vai ter o The Risk, que é o segundo livro traduzido, então, pra português, em agosto agora. Eles já lançaram até a capinha, vou colocar aqui a capinha pra vocês, o The Risk. Quero muito, né, o livro, porém eu já li. Então, o que eu estou ansiando mesmo é por outubro que vai sair o The Play, vamos colocar aqui a capinha, então, em inglês, né, vou ler em inglês, já até comprei na pré-venda. Eu acho que vai ser a história do Hunter, pelas coisas que a Elle Kennedy comentou aí na rede social e tal. Eu achava que ia ser do Hollis, porém ela disse que ela não ia, por enquanto, escrever a história do Hollis, que, né, o Hollis tá ali meio participando de um pouco de cada livro aí desse spin-off, então ela não ia, por enquanto, escrever só dele. Então, creio que vai ser o Hunter, né, que é o único que falta lá dos membros novos da República. E o segundo livro que eu tô muito, assim, esperando é o Regretting You, da Colin Hoover. Vamos colocar a capinha aqui. Vai sair em dezembro, e eu tô, assim, já comprei na pré-venda também, estou mega esperando. Pelo que Colin divulgou a respeito desse livro, ele vai ser mais light, né, ele vai contar a história tanto do ponto de vista da mamãe quanto da filha e relacionamentos de ambas, né. Então eu imagino que vai ser legal. Estou no aguardo, estou muito ansiosa de ser meu presente de Natal. Próxima pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. E, gente, na verdade, eu não vou citar um livro, vou citar uma série. Foi meio que um parto ler, que foi a série do After. Eu fiz um projeto junto com a mim, minha amiga. A gente combinou de ler todos os livros, né, pra depois assistir o filme, enfim, comentar e fazer um vídeo. E, gente, sério, foi um parto ler todos esses livros. Acho que foi extremamente difícil. Ao mesmo tempo que você não conseguia parar de ler, né, porque eu queria logo terminar, saber o que ia acontecer. Era um livro, assim, extremamente repetitivo. O livro 2, 3 e 4, principalmente. A gente até fala isso no vídeo, né. Eles são, assim, meio que dispensáveis, sabe. Então, sei lá, lê o primeiro, lê o último e pula esses, entendeu. Vê o resumo, que tá, beleza. Foi basicamente isso. Então, assim, não deixa de ser um pouco decepcionante, né. Lido tudo isso pra achar que só o primeiro e o último que valem a pena, né. A pergunta número 6, então, é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E, gente, pra não citar de novo Verity, eu vou citar aqui o Vem Comigo, que também tem resenha aqui, ó, desse Vem Comigo, da Karma Brown. Ele foi um livro, assim, que eu li não dando nada. Não sabia nada dele, né. Nunca tinha ouvido falar nada da Karma Brown. E, gente, sério, eu terminei o livro, assim, de queixo caído. É um livro, assim, que eu não esperava tudo que acontece na história. Então, foi realmente um livro que me surpreendeu. Pergunta 7. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Na verdade, foi, eu vou citar um que eu conheci recentemente, que é a Penelope Ward. A gente acabou de ler um livro dela pro Clube do Livro, que é o Meu Querido Meio Irmão. Tradução Péssima, na verdade, porque ele não é meu irmão. Enfim, a gente leu esse livro dela e eu achei o livro excelente, gente. É aquele livro que eu não tava dando nada, sabe. A gente pegou o livro de graça na Amazon um dia. Vamos colocar aqui a capinha dele. Pegamos de graça e lemos, assim, total sem compromisso, achando que não ia ser grande coisa. E foi! Então, a Penelope, ela teve, assim, esse impacto aí em mim, né. Curti bastante o jeito que ela escreve e acabei até pegando mais um livro dela, que eu ainda vou fazer vídeo também, que é a continuação, é um spin-off desse Meu Querido Meio Irmão, que chama Querido Vizinho. E, sério, não me decepcionou. Eu achei que foi melhor ainda do que o livro do Meu Querido Meio Irmão. Então, lerei mais coisas da Penelope, gostei de ter lido ela. Então, foi uma autora que todo mundo sempre falava, né. Eu ouvia falando bem dela e não tinha lido nada. Li e gostei. Então, passarei a ler e comentar aqui com vocês. E vamos para a pergunta 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente? Essa aqui, essa pergunta eu acho sensacional, porque eu tenho quedas por vários personagens sempre, né. Cada livro que vai passando, eu penso, ai, meu Deus, isso daqui é melhor que o outro. Ou isso, ou isso. Nesse primeiro semestre, eu devo dizer que acho que quem acompanhou aí sabe que eu fiquei com uma queda forte pelo Jamie, né, da série do ele e nós aí. Mas, eu acho que eu vou citar aqui pra vocês o Blake, que é um dos jogadores aí também que a gente começa vendo no livro do Nós. E a gente tem meio que uma raivinha dele aí no livro do Nós. Porém, depois que você lê o livro dele, né, que é um spin-off aí dessa série, que é o Good Boy, vamos botar até aqui a capinha. A capinha é péssima, a gente ainda não tem tradução, mas espero uma capinha melhor aqui pra o Brasil, né. Enfim, depois que você lê esse livro, você fica tão, mas tão, tão apaixonada pelo Blake que, sério, ele quase esbancou o Jamie ali no meu ranking de fofinhos, né, do primeiro semestre. Mas tá aí, então, fica o conselho. Leiam esses livros aí do ele e nós e depois os spin-offs, porque só tem crushzinhos da vida aí, crushes literários. E vamos pra pergunta 9, então. Pergunta 9 é o seu personagem favorito mais recente. Acho que eu acabei de responder isso, né, que é o Jamie. Então, o Jamie tá aí, né, no primeiro semestre eu só fiquei all about Jamie, it's all about Jamie. Sempre pensando no Jamie, porque o Jamie foi o que preencheu meu coraçãozinho. Pergunta 10, então, gente. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E acho que essa aqui não tem como eu não falar do Five Feet Apart. Foi o primeiro que eu li esse ano. E derrabei muitas lágrimas, gente. Vocês não têm noção, né. O fim do livro, assim, é... Nossa Senhora, né. Meu coração ficou apertado aqui, eu lendo tudo aquilo e aí imaginando como que ia ser no filme, né. Tanto que depois, quando chegou o filme, eu nem chorei no filme, porque eu já tinha que chorar tudo no livro, né. É, assim, extremamente emocionante. Uma leitura muito linda, maravilhosa. Recomendo sempre pra vocês. Vamos colocar aqui a capinha, então, do livro. Capa maravilhosa é essa. E aí tem aquela jacket do filme junto, né. Sensacional. Não, eu ainda não tenho. Eu tenho só o e-book, mas ainda vou comprar a cópia física dele. Pergunta 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Ah, e esse eu tenho finalmente a capa pra mostrar pra vocês. Eu li ele em e-book, mas depois eu acabei comprando, então, o livro físico, porque eu gostei muito. Que é esse aqui, ó. Professor Feelgood. Ele é a continuação do Mr. Romance, que eu também comprei, gente. Porque eu gostei muito. O Mr. Romance eu li, acho que, no fim do ano passado. Tem resenha dos dois aqui já no canal, né. Então, eu tinha curtido muito o Mr. Romance. Peguei o Professor Feelgood e-book, né. E amei, gente. O Professor Feelgood, ele foi, tipo, o livro do nós. Eu achei bem melhor o segundo livro do que o primeiro. O primeiro é bem legal, mas o segundo é ainda melhor. Professor Feelgood, o cara escreve poesia, sabe. Então, já me conquistou, porque eu sou uma pessoa que curte poesia, né. Eu curto poesia, eu adoro aqueles versos cheios de amor. Vocês sabem que eu curto essas coisas, né. Então, não tinha como eu não curtir o Professor Feelgood. Ele encheu meu coraçãozinho de alegria aqui. Então, foi aquele livro que realmente me deixou feliz. Número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2019. Eu vi dois, né. Eu vi o Five Feet Apart e o After. O After, eu já disse pra vocês, que foi meio que uma decepção ali, né, a leitura e tal. Porém, o filme, eu acho que foi ok. Just ok, gente. Ele é um filme inspirado. Não é um filme bem fiel, assim, entendeu. Ela fez bem mais light ali, a versão filme, né. Agora, o Five Feet Apart, embora ele não seja uma adaptação do livro, seja ao contrário, né. Eles fizeram o filme, e aí do filme eles fizeram o livro. Foi o caminho inverso. Eu tenho que citar essa como melhor, porque, gente, sério. Foi demais ler aquele livro no começo do ano, depois ir assistir o filme, e ver cada sentença, sabe, que tinha ali naquele livro, representada no filme. Então, foi muito bom, sabe. As coisas que eles omitiram, basicamente, foram pensamentos dos personagens, coisas que eles estão lembrando, que realmente não tem como ficar mostrando no filme, né. E aí foi a adição, né, o adendo ali da parte escrita. Mas, do resto, não tem nada a perder. Foi genial esse filme. Assistam. Só assistam, sabe. E vamos para a próxima pergunta, então, que é a 13. Gente, eu estou... Desculpa aí eu ficar subdescendo, mas eu estou lendo aqui, né. Não decorei tudo, né. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Falando aqui do canal, a minha preferida, eu vou citar a do Thor Ragnarok, que eu fiz junto com o meu marido. Eu sempre falo para ele fazer, né, fico pedindo para ele fazer vídeos junto comigo, fazer alguma coisa, porque ele adora também ficar comentando quadrinhos, alguns livros a gente comenta junto e tudo mais, só que ele tem super vergonha, gente. Ele morre de vergonha de vir aqui e ficar falando, então ele sempre nega. Só que daí, quando a Lu me convidou para participar lá do projeto da mitologia nórdica, eu falei para ele que estava querendo falar sobre Thor, então ele acabou topando, porque ele curte muito, sabe, os personagens da Marvel. Então, para mim, foi um vídeo muito legal, porque era uma coisa que eu queria fazer, fazia tempo, né. E a Lu, maravilhosa, nos proporcionou aí essa oportunidade. Muito obrigada, Lu, de novo por isso. E, enfim, vamos colocar aqui a capinha da HQ. Foi esse compilado aqui, ó, denominado Ragnarok, então, que a gente falou, comparamos isso aí com a construção, né, do personagem da Marvel, né, e a mitologia e tudo mais. Enfim, a pergunta 14, gente. É o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E eu não comprei ou ganhei nenhum que eu achei que fosse, assim, uma capa, ó, que capa maravilhosa. Mas eu li um que eu emprestei da Ari, minha amiga, grande. E o livro é esse aqui, ó, vamos colocar a capinha aqui, Uma Curva no Tempo. Esse livro, gente, eu achei a capa dele linda e maravilhosa, adorei a capa, sabe. Então, a Ari me falou até que ela comprou o livro meio que pela capa, justamente por a capa ser muito bonita. E a história é tão bonita quanto, sabe. Amamos essa história. Foi aquela história que eu também fiquei pensando, assim, semanas a respeito dela. Então, é uma capa que vale a pena ser citada aqui. E a última pergunta, gente, é Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Essa aqui, eu vou falar dois livros. Aqui, na verdade, uma série, né, que eu tô relendo. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho que as Brumas de Avalon, estou relendo ela com as minhas amigas do Clube do Livro. Então, a gente tá no primeiro livro, né, estou relendo o primeiro. E estou aqui extremamente feliz, sabe, com essa releitura. Porque estou relendo e pensando, li isso aqui faz mais de 10 anos e ainda estou achando genial. O que prova que é um daqueles livros da vida que vão te impactar, não importa a época que você leia. Então, as Brumas de Avalon, com certeza, é um desses pra mim. E também, eu pretendo ler esse aqui, ó. O Morro dos Ventos Vivantes. Não sei se vocês vão conseguir ler. Essa edição aqui é uma edição bilingue. É a mesma edição que eu li o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, da Landmark. Então, eu li numa edição bilingue também o dela. E aí, agora eu tenho essa do Morro e eu quero muito ler. Na verdade, é um ler meio relê, porque eu já li, assim, sei lá, acho que mais da metade dele no passado, muitos, muitos anos atrás. E acabei abandonando porque eu não curti tanto, sabe? Eu tive spoilers aí do fim trágico, né? E na época eu não curtia muito os fins trágicos. E, enfim, acabei abandonando. Espero retomar ele agora, né, junto com a Mi, quem sabe. E é isso, então, gente. Gente, acho que só vou citar esses dois. O ano passado, acho que eu devo ter falado uns três ou quatro. Daqueles três ou quatro que eu queria ler, eu acho que eu não li nem dois. Não adianta ficar falando muito, então, né? Porque, ó, só do Brumas de Ávolo aqui a gente já tem quatro livros, né? Então, na verdade, eu não falei dois. Falei cinco, né, praticamente. E é isso, então. Um beijão. A gente se vê na próxima semana. Beijo, até! Tchau, 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 tchau.